Opa mano, então agora são basicamente 15 da madrugada, meia noite e 15, e eu ainda preciso gravar esse vídeo que eu acabei não gravando antes porque eu tava meio viciado em Pokémon. Mas enfim, hoje a gente vai precisar correr aqui atrás do prejuízo. Estamos aqui no jogo mano, e como vocês viram pelo título, estamos aqui velho com o homem mano, exatamente. Satoru Goji Jujutsu Kaisen mano, um dos maiores soladores aí, o filho do Kakashi Sensei. E chame como você quiser, porque a gente vai testar ele aqui, porque mano eu andei lendo os comentários do último vídeo, e muita gente falou pra mim que o Goji Jujutsu é um dos personagens com o maior dano aqui do jogo, ou no caso o maior, tá ligado? Ou seja, o maior de todos. Entre todos os personagens aqui, entre os mais balas aqui, tá ligado? Dos personagens, ele é quem dá mais dano. Então a gente vai tirar prova disso pra ver se ele é bom mesmo, tá ligado? Eu acabei falando aqui também mano, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês na verdade no último vídeo, é que mano, aqui existem cards, que vocês comentaram pra mim mano, o que acontece nesses cards aqui? Esses cards você usa aqui pra poder subir a força do seu personagem, ó, se liga, cada card aqui ele te dá um status diferente, mano. Seja aqui um número de ataque, um número de vida, um número de grana, mais que você ganha e tudo mais. As cartas aqui tem raridade, velho, ó, dá pra ver que essa daqui é rara, e essa daqui por exemplo aqui ó, se liga, essa daqui, aqui ó, e essa daqui é comum, tá ligado? Aí tem época também, lendária e tudo mais, enfim. Mas basicamente essas cartas aqui melhoram o poder do seu personagem, Então sempre quando você ganhar uma partida é muito importante que você equipe as cartas pra poder estar fortalecendo o seu personagem. E outra coisa que pode ajudar pra vocês também, mano, é que como vocês podem ver aqui em cima, eu tô com duas vezes drop, XP e gold. E a questão é, como é que eu fiz isso? Então, eu basicamente vi aqui no Pro Game Guides, cara, que é um site aqui que adiciona pra gente todos os códigos do Anime Dimensions, e eu peguei algum deles pra poder usar aqui pra ter esses buffs. Então caso você queira pegar os códigos, dá um pausa agora no momento do vídeo, anota eles aí e usa no seu jogo, beleza? Então vamos lá, mano, começando aqui pelo hit básico, que basicamente é um hit básico normal, mano, entre todos os jogos que a gente consegue ver, né, os personagens e tudo mais. A gente tem aqui o Blue, que é o primeiro ataque dele, que é uma esfera, mano, que reúne os personagens todo no mesmo lugar, eu isolei a esfera, mas vamos aqui de novo, ó. Se liga, a gente usa aqui e reúne todo mundo no mesmo lugar e dá um daninho, tá ligado? O segundo ataque que é o Red, mano, que é basicamente uma esfera vermelha que dá dano, explode e continua dando dano contínuo. A gente tem o Curtin, que é o não, o Curtain, que é basicamente uma cortina, né, mano, que a gente fez Fisk e que fica dando dano contínuo aqui entre os personagens e o Raio Roxo, que é a habilidade que ele usa lá na luta contra a Hanami, lá no anime, beleza? Enfim, basicamente esses são os poderes aqui do Gojou, mas vamos testar essa belezinha aqui numa partida lá, no caso contra o Akasa, numa pinha de Demon Slayer. Vale dizer que pra você poder entrar na fase de Demon Slayer, mano, você precisa estar nível 16 pra cima, beleza? Isso aqui, claro, pra você poder jogar o modo Easy, mas a gente vai aqui no Hard, mano, pra tentar dropar algumas coisas. O irônico é que aqui também a gente pode estar dropando o Itadori, que também é de Jutsu, mas o que eu quero mesmo é essa carta aqui super rara do Akasa. Cara, eu juro, eu fico surpreso como esse jogo é bonito. Olha a água dessa fase, mano. Sim, chegamos aqui na fase de Demon Slayer e vamos lá, mano. Os Demons aqui, eles têm bastante a Demo Art da seta, tá? Então é uma coisinha que a gente tem que se preocupar, mas bem pouquinho porque eles são bem fraquinhos. E cara, olha o dano do Gojou, é muito alto. Ok, ok, a gente tem que pensar também que eu tô usando aqui algumas cartas que obviamente fortalecem o meu personagem. Mas a gente precisa fazer depois o teste com o Rimuru, pra ver se ele realmente dá mais dano que o Rimuru, tá ligado? Porque, tipo assim, eu falei no último vídeo que o Rimuru era o melhor personagem, só que muita gente comentou aqui também que o Gojou era o melhor, porque ele dava mais dano e tal. Mas a gente vai descobrir isso aqui na prática já já, velho. A gente vai fazer aqui primeiro com o Gojou, depois a gente vai testar com o Rimuru, pra ver se, mano, se o Rimuru é realmente melhor ou não, ou se o Gojou é realmente aqui com mais bala, porque ele dá mais dano e tal. Uma coisa que eu prefiro do Rimuru é que ele tem muito mais range que o Gojou, mano. Ou seja, ele ataca até, tipo, muito mais longe que o Gojou. Enquanto o Gojou aqui, ele só tem uns ataques que são muito limitados, né? Uma extensão muito curta, o Rimuru acerta, mano. A última habilidade dele lá com a Watturath pega muito longe no mapa, velho. O bom, mano, é que pelo menos o Blue aqui, ele junta os personagens tudo em uma área, pra que a gente possa combar as outras habilidades, mano. Isso que eu gostei aqui do Gojou, porque parece que ele tem muito combo, né? E são combos que são fáceis de acertar. E o bom aqui também, mano, é que o Hollow Purple, que no caso é o Raio Roxo, dá muito dano. Se liga, eu vou estar tentando juntar todo mundo aqui pra usar o Raio Roxo e dar uma olhadinha. Olha isso aqui, mano. Depois que você para pra prestar atenção, mano, dá pra você notar que alguns personagens tem uns ataques, mano. Compensa você dar aquela esperadinha pra usar, porque daí você pode estar atingindo todo mundo que tá ali no campo. Ou seja, compensa muito mais pra você do que você imagina. E essa cortininha aqui, mano, é muito bala, velho. Porque ela dá um dano contínuo, a gente só usa aqui o vermelho e o azul dentro desse campo. E não tem erro, mano. Mas beleza, vamos agora pelo primeiro boss, que eu creio que seja o Lua Inferior 1, que aparece lá em cima do trem, tá ligado? Porque a roupinha dele me lembra bastante do Lua Inferior 1. Vamos aqui ao Raio Roxo, mano, pra alterar a habilidade. Lembrando, quando a gente usa o Raio Roxo aqui, a gente também fica vulnerável, assim como é o God's Wrath do Rimuru. Eu acho que, na verdade, todas as habilidades especiais desse jogo aqui deixam o personagem vulnerável pra você usar. E eu acho que isso daí vai servir bastante pra dar uma balanceada interessante. Mas, ó, mano, o Gojo aqui, ele é muito bom mesmo pra tirar dano. Dá uma olhada aqui na vida do boss, que ele já tá surgindo bastante, mano. Ou seja, descendo bastante no caso, né? E o Gojo aqui, mano, o interessante dele é que ele tem uns cooldowns bem baixinhos, mano. E suas habilidades são muito contínuas, né? Tanto o Corten, que eu falo aqui, e também aqui do Red, mano, são habilidades que você usa e continuam dando dano depois de um tempo. E eu, particularmente, me amarro nesse tipo de habilidade, que é uma habilidade de DPS, né, dano por segundo. Porque é muito bom de usar, tá ligado? Muito bom pra usar e pra farmar e tudo mais. Eu poderia usar o Hollow Purple aqui, mano, pra acelerar o processo. Só que eu sei que, como ali na próxima parte, ali, ó, naquela estradinha, tem muito One. Eu vou segurar, mano, pra poder usar essa habilidade lá, porque senão a gente vai ter que esperar muito pra poder usá-la de novo. Olha aqui, velho, aqui onde tem árvore de Wisteria, por sinal, não faz sentido algum, porque os demônios, eles são derrotados por Wisteria, eles queimam quando estão perto da árvore. E aqui tem uma tropa perto de árvore de Wisteria. Mas enfim, mano, vamos juntar todo mundo aqui, ó. Só corre aqui, corre aqui, corre aqui. Virou pra baixo, ativou o Raio Roxo e só corre pra alegria, mano. Cara, esse personagem aqui, ele é muito bom, de verdade. O Gojo, ele tá muito bom. Porque ele tem habilidades aqui, velho, que pegam um range muito grande, mano. E o Raio Roxo dá muito dano. Ó, se liga, vai por esses daqui também. Cara, eu acho que dá pra usar um combo interessante com ele, entre o vermelho e o azul, mano. De verdade, ó. Ó, o que eu tava falando aqui, mano. Uso o azul, uso o vermelhinho, mano. E se liga, velho, os caras só foi de vez e muito rápido. Vamos usar o Coritino aqui e vamos lá, mano. A batalha aqui, no caso, é contra o Akaso. E ó, peguei nível 25, que maravilha. O Akaso, ele é chatinho, mano. Já tem que começar correndo aqui, porque ele usa o Shockwave. E o Shockwave dele é full bugado. E tinha certa no range assim, que não era pra ter pego, tá ligado? Mas ó, vamos lá. Vermelho, azul. E vamos começar aqui agora já, usando o Raio Roxo. Beleza, desviei, desviei, desviei também. E coisa linda, mano. Chega perto aqui, mano. Já uso o azul, vermelho, cortina também. Usa tudo o que você puder, mano. Ó, e vai desviando aqui também do Shockwave, velho. O Akaso, ele usa também aqui essa Demon Art, igualzinho, ele usou no filme. E é muito bacana, mano. Ó, acabei tomando um que é muito feels bad, mano. Porque o Akaso dá muito dano aqui pra gente. Falar pra vocês, o padrão de hit do Akaso é muito mais difícil de desviar do que do Colossal, tá? O Colossal, enquanto ele só atinha os ataques, são bem facinhos de desviar. Que é basicamente você ir no meio do peitoral e desviar e tals. Aqui não, mano. O Akaso aqui é de habilidade que você precisa realmente se movimentar. E muitas das vezes você não tem o seu dash, cara, pra poder fazer isso. O que às vezes fica meio pegado, ó. Aqui agora, no caso, eu tenho. Consegui desviar. Peguei aqui no combo. Ô, mano. Quase fui pego. Quase fui pego. Opa, coisa linda. Vamos vir aqui de novo, velho. Sempre usou no Red. O Purple aqui perto, velho. Já aproveita pra usar o Hollow Purple aqui quando você tiver com probleminha, né, mano? Acho que tá morrendo. Cara, é pior que eu acho que o meu Hollow Purple não pegou nele. Eu acho que se pá, eu fiquei tão perto dele que o meu Hollow Purple não pegou. E, cara, eu tenho que derrotar ele aqui pra pelo menos vingar o meu Hashira favorito. Que sim, estou falando de Kyoji ou Rengoku. É o único que eu acabei de fazer, se eu morro. É que só aqui a gente faz isso. Mas, ó, vamos lá. A gente ainda tem 3 minutos, mano. A gente vai conseguir com folga isso aqui ainda. Isso que é bom, mano. Esse jogo aqui, tipo, só não tem limite de tentativa. Se você tivesse, mano. Se eu tivesse o limite de tentativas, eu já tava aqui na base há muito tempo, mano. Ó, usar o Haryo Rocha aqui. É, mano. Acho que naquele momento eu não tinha pego. E transformamos uma casa em pó, cara. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui na carta, mano. Opa! Ganhei uma aqui que, pelo visto, é épico, mano. Isso aqui vai fortalecer muito o meu personagem. E chama uma nota A também que vai dizer. Tá, mano. Agora, deixa eu vir aqui e a gente vai equipar o Rimuru. Eu não vou utilizar aquela carta que eu acabei de ganhar. Que é essa aqui, no caso, que é a carta épica. Por quê, mano? Se eu usar essa carta aqui, eu vou estar quebrando a lógica. Porque o nosso Gojo não tava com essa carta aqui quando foi batalhar. Então, a gente vai usar as mesmas cartas aqui pro Rimuru e pro Gojo, beleza? Enfim, vamos pra partidinha aqui agora com o Rimuru. Tá, vamos lá. A questão é, será que o Rimuru consegue fazer essa fase aqui com mais, mano, tranquilidade do que o Gojo? Essa é uma boa pergunta. Cara, se falar pra vocês que já começou aqui, eu tenho uma leve impressão que não, viu? Eles estão com as mesmas cartas, tá, gurizada? São exatamente as mesmas cartas. Eu não adicionei nada mais e nada menos nenhum. Eles estão exatamente com as mesmas cartas. E, cara, será mesmo que o Gojo é melhor que ele? Porque não me parece que ele consegue superar muito o Rimuru, não, velho. Ó, os ultimamente aqui do Rimuru, que pega o mapa inteiro. É, eu acho que o Rimuru realmente seja um pouquinho melhor que o Gojo, tá? Mesmo apesar do dano do Gojo ser muito grande, o Rimuru aqui tem umas habilidades que pegam muito longe e são muito interessantes. Essa segunda aqui, a habilidade do Rimuru, mano, eu tô sendo muito apelona pra poder usar aqui. Então, eu acho que talvez ele não supere, quer dizer, o Gojo não supere o Rimuru não, mano. Ó, o Glútening que eu tô falando aqui, ó, se liga. Olha o dano, mano, eu tô fazendo com muito mais facilidade, saca? Olha aqui, ó. Primeira habilidade aqui, que é o Black Lightning. Vamos lá, opa. Mano, mano, tá sendo muito mais fácil. Mas, principalmente pelo hand, depois que a gente vai poder usar aqui com as habilidades do Rimuru, ó, acabei morrendo aqui agora. É, beleza. Eu acho mesmo que o Rimuru seja melhor. Eu acho mesmo que o Rimuru realmente seja melhor e que o Gojo não consiga superar ele, mano. Porque o Rimuru é muito clean, cara. Então, vale recomendo essa noite, que você vai comprar alguém, compre o Rimuru, porque, mano, olha esse personagem, mano. O cara é muito bom. Mas, óbvio, o Rimuru, se ele tomou assim, não tira o mérito do Gojo. O Gojo ainda assim é um personagem muito bom, cara. Só que eu acho que o Rimuru é mais fortinho, sim. Eu não sei se pelo fato de eu ter subido de nível, meu dano aumenta. Eu creio fortemente que não. Porque eu tô sentindo aqui uma grande diferença do Rimuru pro Gojo, tá ligado? Eu tô sentindo o Rimuru aqui bem mais fortinho aqui nas questões do que o Gojo. Eu acho os ataques do Rimuru muito mais fáceis de pegar no personagem. Vamos usar o Gluton. Mano, eu tenho que lembrar que o Rimuru, ele fica muito paradinho, mano. Tô acostumado a usar o Gojo. Eu tô achando aqui que o Rimuru, ele tá andando que nem o Gojo. Mas a gente sabe que não é bem assim. Tá, vamos lá. Tô com dois casinhos de vida. Vamos usar aqui o Gluton. Como eu falei pra vocês, ele bate parado. E as habilidades que você joga aqui, elas são muito bugadas, mano, pra pegar. Kickbox aqui, a gente joga muito bugado. Vamos desviar aqui um pouquinho. A gente vem aqui e usa o Gluton. Agora a gente usa o ult, mano. Vamos ver quanto de dano a minha ult tá dando aqui, velho. Ó, eu acho que pelo menos deve dar uns 900 de dano. É... Ô, mano. Deve dar uns mil e pouco, cara. Mano, tá. Eu acho que eu não sei se o Raio Roxo dava mil e pouco de dano, mano. É que eu não parei pra prestar atenção exatamente dando Raio Roxo, mano. Literalmente, eu não parei pra prestar atenção. Mas eu acho que não dava tudo isso de dano, não. Ou se pra que dava, eu tô maluco. Só dava até mais, saca? Porque eu senti que o Gojou realmente dava muito dano, mano. Só que o Rimuru aqui parece que ele tá levando muito mais suave do que o Gojou. Eu não sei se é porque eu tô mais acostumado a jogar com o Rimuru do que jogar com o Gojou. Mas eu tô sentindo uma facilidade muito maior em poder jogar com o Rimurinho, tá ligado? Ó, pra poder fazer as coisas que tudo mais. Se liga, ó. Tá quase indo de base aqui. Eu sinto, mano, que ele tá indo de base muito mais fácil do que foi de base... O... Da vez do Gojou. Foi, mano. Vamos tentar aqui agora a mesma estratégia que a gente usou com o Gojou aqui usando o Rimuru. Que eu creio que vai ser até mais efetiva. Porque o ataque do Rimuru, velho, pega numa área maior. Tá ligado, ó. Se liga, acertei aqui. Vamos lá. A gente também fica vulnerável no cash, né. Estudei os dois tão paredes. Eu acertei aqui. Fiquei nível 26. Muito bom. Agora a gente desbloqueou nível Nightmare pra poder fazer. Tudo bem. Vamos aqui já subindo e a gente já tá chegando na casa. Vocês comentaram muito pra mim criar um slime, gurizada. Pode crer, né, mano. Nem meu slime dá tá quem, velho. Mas se bem que ele vira lá o que eu falei no último vídeo. Então não vou comentar o que ele vira lá pra não dar spoiler aqui pra vocês, né. Quem viu aquele vídeo lá tá spoilado. Tá spoilado. Mas quem não viu, não tá spoilado. Mas eu recomendo que você vê. Pelo amor de Deus, vai ver, né, mano. Tá lindo de um maravilhoso lá. Eu acho, mano, que o Rimuru, ele tem uma pequena desvantagem comparado ao Gojou. É porque, tipo assim, o Gojou, mano, a gente usa as habilidades do Gojou. E, tipo assim, a gente corre, tá ligado? O Rimuru não, mano. A gente usa e toma muito problema. Mas o bom do Rimuru também é que a gente fica invulnerável por muito tempo com a UTE dele. O Guzoni aqui é bem difícil de acertar, mano. Tipo, porque a gente tem que acertar e não tomar dano. Se eu não me engano, mano, na partida do Gojou, a gente conseguiu a nota A, tá ligado? Então eu acho que a gente conseguiu um pouquinho mais com o Rimurinho. Ou talvez a mesma nota, mano. Porque, de verdade, tá bem tranquilão, mano. Tá bem tranquilão mesmo a gente fazer aqui com ele. Poder ULT. Aí, mano, beleza. A gente provavelmente agora já matou ele aqui porque a ULT do Rimuru, pra mim, é a melhor do jogo, mano. Não tem como. E foi, mano. Concluímos aqui, sem nenhum problema aqui, fazer com o Rimurinho. A gente conseguiu aqui também a nota A, beleza, mano. A gente conseguiu outro personagem super forte. E agora a gente vai estar um absurdo de forte. A gente também pegou aqui de brinde o Itadori. Então, basicamente, é isso, gurizada. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.